bom dia muito bom dia galera espero que vocês estejam bem tirar a máscara que pode eu estou aqui na cidade de Porto Seguro na Bahia vim aqui fazer um descarregamento de piso carreguei lá perto de Porto de Galinhas uma entrega em Porto Seguro e a outra entrega em Teixeira de Freitas aí cheguei sábado aqui em Porto Seguro como não iria descarregar porque eu cheguei sábado à tarde né descarrega só até meio dia aproveitei fui para a praia deu uma banda né aproveitei galera tava muito bom uma cidade linda maravilhosa adorei aproveitei mesmo conheci pessoas o pessoal do posto onde eu parei falaram que já me acompanhavam e tal ficaram cuidando do caminhão para mim pessoas boas conheci também lá na praia duas mulheres ali de Eunapolis né a Daniela e a Natália beijo grande para elas onde a gente conversou fizemos amizade quando eu for pra Eunapolis eu já tenho aonde ir passear galerinha vou mostrar um pouco da carga para vocês carreguei 12 paletes de piso aqui para Porto Seguro e 12 para Teixeira eu não amarro quando é piso né vou mostrar que a carga chegou intacta porque são paletes baixos e pesados então não há necessidade de amarrar aí eu só abri a lona tudo sujo aqui galera porque eu tava abrindo a lona tá deixa eu mostrar para vocês olha aqui os paletes são baixinhos né e pesado e como essa empresa ela coloca tipo um além do filme eles amarram por dentro do palete aqui tá amarrado galera aqui ó aqui dá para ver acho que um pouquinho tem aqui uma cinta né eles dão uma amarradinha ali e colocam tipo um vácuo não sei então eu não amarro veio toda ela não mexeu nada não quebrou aparentemente nada né veio cuidando mais devagar e tem bastante caminhões aqui para descarregar tem esse baú tem lá o nove eixo na frente e eu facinho rapidão tá tudo no chão rapidinho rapidinho aí as da frente tudo Teixeira ó quero ver se eu consigo fazer ainda hoje daqui a Teixeira dá 200 e alguma coisinha gente eu vou contar uma coisa para vocês aconteceu uma coisa muito legal aqui tá vendo se não havia eixo ali eu e o rapaz estava conversando né o motorista dele deixa eu até virar a câmera para mim para contar para vocês mas eu e esse rapaz ali a gente estava conversando e eu comentei com ele que eu iria fazer a entrega lá em Teixeira né gente ele falou assim moça pode descarregar da minha frente porque até você descarregar aí em Teixeira não vai dar tempo de fazer a segunda entrega hoje vocês acreditam que eu era no nove eixo e deu a vez e não é porque eu sou mulher não tá que eu sei que vai ter é porque você é mulher não ele falou assim nossa eu só tenho uma entrega e depois eu vou ir vazio só vou carregar amanhã então eu vou te ajudar você pega e descarrega o seu primeiro eu era depois dele descarrega o seu primeiro e depois eu descarrega o meu ainda tem pessoas boas viu gente que tipo de um coração bom né ele analisou ele vai descarregar e já vai ficar bem vazio e tá com tempo de sobra e eu talvez por ele ter me ajudado eu consigo ainda fazer outra entrega hoje lugarzinho da manobra vai ser lá na frente pensa num lugarzinho apertadinho gente não sei se eu vou conseguir filmar para vocês manobrar que daí eu tenho que tomar conta do que eu tô fazendo vamos ver tudo apertado tudo apertado vamos ver vamos ver essa lindeza aqui ela é uma gracinha mas ela é bichetinhosa hein ai queria que eu saísse lá por frente coitado nem vira carreta olha aí vou cuidar o peito dela ui 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 olha ainda que eu vou ter que manobrar vou ter que ir ali pra vir pra cá tudo torto vamos ver esse é só dirigir né dar uma olhada os meninos vão ter que jogar tudo esses canos pra cima pra mim conseguir manobrar ainda uma manobra bem radical gente olha ali ali não sai carreta muito comprida dá uma olhada vou ter que entrar de redento esses muros aí aí pra mim poder ir virando elas pouco aquele portão não sai ó esse é o espacinho que eu tenho pra manobrar mas Deus é mais vamos lá vamos colocar uns dotes aí gente desculpa os cabelos hoje tá desse jeito aqui eu acabei de descarregar né e eu vou passar um pouquinho de uma manobra aqui pra vocês que eu acabei de fazer é a resposta de um inscrito porque ele me perguntou daiane qual a diferença entre o bitenem o rodotrem e a vanderlei né nas manobras o que acontece até o Matheus vai colocar alguma coisa pra mostrar a ponta do telhado quando é um bitrem o exemplo ele vira mais facilmente por ter duas quinta roda né então você domina ele melhor pra ele não pegar a ponta do telhado aonde eu tinha que passar como é uma carreta eu não consegui fazer isso daqui eu tive que ir lá e quebrar ela de uma vez só pelo fato de ter a ponta do telhado porque se eu faço isso ela não quebra né por ela ser comprida então ela não vai quebrar então eu tenho que ir lá depois vocês vão ver que sobra um espação entre a casa e a carreta que foi preciso pra não pegar na ponta do telhado e eu não tinha direito onde jogar o cavalo porque tinha muitos canos no chão apesar que os meninos tiraram mas mesmo assim ainda ficou um espaço bem apertado nessa hora migubitrem é melhor porque ele teria mais jogo de cintura pra sair tá bom? o Mateuzinho vai passar um pouquinho pra vocês da manobrinha beleza galera? do que fazer? ae ae o ae 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 A CIDADE NOVA 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 Legenda Adriana Zanotto